A nossa roupa é contente com o dia mundial de turismo, o dia mundial de turismo, que nos pode organizar o nosso segundo Bonaire Tourism Summit, com a e-conferência turística de Bonaire, com o tour-stakeholder, de setor privado e público, que está vindo junto ao Bode Undac, com o nosso discurso de planos para a estratégia de 2023, mas também analisar o que o tour nos pode melhorar de maneira que nos posicionar Bonaire, promocionar Bonaire, desejar nosso produto turístico, etc. E nós estamos contentos com o entero equipe de team, de TCB, conjuntamente com o nosso partner, que está assim, o desenvolvimento possível para ter presente, nos apresentar nosso ángulo de projetos novos, concentrando o Ribagé, por exemplo, nos lança também nosso website novo, BonaireIsland.com, também durante a conferência aqui, nós temos visto também, claro, Ribagé, ter nossa campanha de promoção de marca, que também nos apresenta resultados com a bike campanha, quanto rende a book, todas as informações importantes que nós compartilhamos, e também, ainda mais importante, nós analisar também dados de e-bisutantes, quem está de uma nota bem, quanto não está queda, quão largo não está queda, e todas as informações, e quanto você não está gastando, e toda essa informação é valiosa, para você ter todo o privado, para nós também ter conteúdo, para nós prepararmos planos para o outro ano, para o primeiro ano, para o primeiro ano de setembro, até o primeiro ano de novembro, nós temos preparação, para finalizarmos planos, para nós ainda mais prepararmos para o outro ano. Sim, seguro, seguro, nós temos um exemplo diferente, para nós temos uma atividade tão concreta, que nós conseguimos, na última luna aqui, também, que estamos cantando agora, que netamente, por exemplo, nós acabamos de lançar, o Programa de Estranautas, que também está com o nosso billboard, muito bonito, na Califórnia, mas também na Washington, D.C., diante de um ponto estratégico, para captar atenção, para dirigir a pessoa, para vir em Bonaire, para visitar, e fazer parte de um programa, que se chama Earthenauts Program, e todas as pessoas nos apresentaram, e depois, nós pedimos público, nosso público bonaeriano, para voar, para nossa página local, com a Turismo Corporation Bonaire, nós estamos publicando o máximo possível, para nós compreendermos, que está, não é aviso, não é mirada com a sala da televisão, não é que está aqui, nós estamos apresentando, por exemplo, dois comércios, também de 30 segundos, que nós estamos traz, com a propaganda de Bonaire, de 30 segundos, nós apresentar, também, cada uma versão, também, durante o Summit, para, tudo, não importa, informar, e, também, que direcção, nós estamos indo, e que, que, o turismo, é atividade, quando nós estamos, como oficina de turismo.